A Câmara de Comércio Árabe Brasileira realizou o workshop Portos, para onde vamos? Com o presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, William Mantelli, que abordou temas como o novo marco regulatório dos portos brasileiros, os desafios e investimentos necessários para os próximos anos e o relacionamento do setor com o governo. É um prazer estar aqui na Câmara Árabe para abordar a questão portuária, que é tão importante para o país. O país se desenvolve através do seu comércio exterior. E os portos são estratégicos, importantes, porque através dos portos nós exportamos 95% das mercadorias exportadas e importadas. Em termos de valor, em dólares, a exportação pelos portos está próxima a 80%. Então, isso mostra a importância do sistema portuário e do nosso porto aqui de Santos, que é o maior da América do Sul. Claro que nós avançamos no sistema portuário desde 1993 até agora, mas temos muito a avançar ainda. A presidente Dilma baixou uma medida provisória que trouxe avanço, mas quando ela foi para o Congresso Nacional houve verdadeiro retrocesso. na parte institucional, nas questões trabalhistas, no excesso de centralismo da questão portuária na capital federal, quando o governo devia pensar e descentralizar, tendo em vista a extensão do nosso país. Essa melhoria, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento desse marco regulatório recente, que é a Lei 12.850, ela vai ter que ter adaptações. Vai ter em Brasília, no Congresso Nacional, através de leis, porque aqui no Brasil nada se faz sem se mexer na lei, aliás, nós temos leis demais, descentralizar a gestão portuária. Veja que o Porto de Santos, ele para tomar decisões, a administração do Porto de Santos, depende de Brasília. O navio não fica esperando uma decisão. Então, a questão de, vamos dizer assim, desburocratizar o setor portuário, regionalizar a gestão portuária, simplificar os procedimentos burocráticos, que geram um tempo improdutivo muito grande, e também a questão dos acessos terrestres e aquaviários, que é um dos grandes problemas de Santos, são fundamentais e não são difíceis de resolver. Basta o quê? Vontade política. Agora, na nossa concepção, se o setor empresarial, de forma unida a não pressionar o governo, não pressionar o Congresso, ao invés de nós avançarmos, cada vez mais nós vamos retroceder e perder competitividade no comércio internacional.